Bom dia amigos, estamos no nosso canal Contar Palavras, então gostaria de partilhar convosco um pequeno momento de reflexão, de introspeção ou de oração. Do Evangelho de São João Disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo Tudo o que pedir-lhes ao Pai, em meu nome, ele vo-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito tudo isto em parábolas, mas vais chegar a hora em que não vos falarei mais em parábolas, falar-vos-ei claramente do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós, ó Pai. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amasteis e acreditasteis que eu saí de Deus. Saí de Deus e vi ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da Salvação Como momento de reflexão, gostaria de partilhar convosco um poema de Herberto Hélder, que diz, e que tem como título, Todas pálidas, as redes metidas na voz. Cantando os pescadores, ramavam no ocidente. E as grandes redes, leves, caíam pelos peixes abaixo. Por cima, a cal com luz, por baixo, os pescadores, cheios de mãos cantando. Cresciam as barcas por ali fora, a proa aberta como uma janela ao sal. Metida na voz, toda pálida, a proa rimava no ocidente, Com a cal que os pescadores, ramavam, cantando grande, pela luz fora, ao sol, ao sal. E o Espírito de Deus, como num livro, movia-se sobre as águas. Com o seu motor à popa, no veloz, peixe-se suntuoso. O Espírito de Deus, o motor de um número de cavalos, Galgava a antiga face pálida das águas. Enquanto, cantando as redes, Os pescadores metiam as mãos cheias de calo pelos grandes peixes abaixo. E pelas barcas fora, a luz ramava pelo ocidente todo pálido, Arrimando as redes leves com a proa. E o peixe-espírito de Deus, rangendo o motor, Rompia com o número, Remando todo pálido os seus grandes cavalos. Deus cantava no ocidente, sobre as redes de calo, A proa aberta, como as galarras da luz. E os pescadores metiam as redes pelo Espírito de Deus abaixo. E os remos rimavam com as redes, Leves no peixe suntuoso. Por ali fora, as guerras caíam na voz dos grandes pescadores. E Deus, metido então nas redes, Puxando o couro de calo para dentro das barcas, As mãos cantando cheias de pescadores. E sobre as águas rangentes, Rompendo o leve ocidente, Os pescadores ramavam o Espírito de Deus para a terra, Peixe de motor à popa, E a prova grande aberta. E cantavam o seu peixe suntuoso, E o espírito pálido, Na leve cal do ocidente, Cantando. É um poema belíssimo, E que tem a ver com o Evangelho. Nesta alegria, Nos fazermos buscadores da pesca, Que é a criação de Deus. Que é a humanidade, E que são todos aqueles que vivem connosco. E esse é o reflexo do Espírito de Deus, Que está à nossa volta. E tudo o que existe, É a nossa alegria. Deve ser a nossa alegria. O Espírito de Deus, Que é tudo, Que é o tudo, Que nos envolve, É para a nossa alegria. Para a felicidade. De todos os homens. Rezemos, confiantes, A oração que Jesus nos ensinou. Pela grandeza das criaturas, Que Deus coloca à nossa volta. Por todos aqueles que vivem, E convivem connosco. Por todas aquelas intenções, Que sempre nos acompanham. Pela paz, Nos nossos corações, Nas famílias, Nas nações, E todos os povos. Para que de facto, O alicerce da vida, Se possa construir, Edificar, A partir daí, Nessa, Nessa, Nessa fundação, Interior, Que é o dom da paz. Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pó nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós, Perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Tenham um dia abençoado, E sejam felizes. E sejam felizes. E sejam felizes. E sejam felizes.